Cash, 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 na minha contada PayPal Os meus hits me deixou rico, agora converto o dólar em real Pega, 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 essa visão é pra vida inteira Tá ligado que isso é free de verdade, parece até brincadeira Cash, 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 bitch, chuva no meu Tô tentando ficar rico, e ela ser profissional Tão de molho na minha cama, baby eu sou o cara mau Esses niggas sempre tentam, mas nunca farão igual Cash, 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 essa bitch que é meu cash Hoje fazendo meu meu, meu, meu rain, ela sabe que eu sou chef Cash, 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 fazendo mil sem estresse Nossa tropa não tem pra ninguém, bola e passa esse best Rebola essa bunda hoje pro trem, vem sentando na minha citizens Ela sabe que nós fode bem, fumaça sobe sua bunda também Montar de notas hoje nós tá bem, animais nos bolsos eu back também Onde tem certinho é finito e além, gostosa pra caralho ela fode bem Quer fuder com o professor, deixa essa por si no grau Me chamei de Deathstroker, de pepeque espacial Não vou perdoar essa xota, só botar a dona animal Baby, beat, hardcore e sentado na mortal Cash, 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 na minha contada PayPal Os meus hits me deixou rico, agora converto o dólar em real Pega, 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 essa visão é pra vida inteira Tá ligado que isso é feio de verdade, parece até brincadeira Cash, 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 eu não paro de contar Esses niggas nos invejam, enquanto minha gang só faz lucrar No Mustang essa beat, não para de me mamar Unidade 71 é foda, vê se tenta me acompanhar